Música Plutuano cortando pra dentro Olha a roubada de bola perigosa Chegou, vai fazer o passe Atrás do Reif Chegou, bateu, bateu, entrou Gol Gol Reif É um time que Quando chega nos seus jogadores de frente Tenta usar a velocidade de tabelas rápidas Não vai conseguir nem encaixar O time do Oeste vai tentando ficar com a bola Olha o Oeste Com a troca já na grande era Batou E fez Com o Reif Bate cruzado Bate na saída do gol Reif a nota Bonifácio Reif a nota Que tapinha pro Di Maria O cruzamento, bola desviada e gol Gol Que estrela tem ele Reif a nota Reif a nota 19 a camisa dele Toque de bola pra ele O Reif Reif encara a marcação Meteu o pé esquerdo na bola Vai pintar golaço Agora a questão é o seguinte Como balançou bem O Reif Dedo do treinador Lelé Mérito para o Reif Faz uma ótima jogada individual Pelo lado direito Olha o tapa na bola do André Luiz Olha o tapa na bola do André Luiz Ainda tentou Tá viva na grande área No que bate Fe Olha o Reif Olha o Reif Que faz grande jogada ali na direita Cruzamento Toque de cabeça Do Bruno É gol E aí a marca do talento do Reif Que é o cara do Oeste nesse campeonato Fez grande jogada ali pela direita E um cruzamento preciso Para que o Bruno de cabeça desviasse Participativo, jogador de velocidade Que buscou muito o ataque Não tem muito o que fazer Na verdade é o Fael Faz alterações por questões físicas Até para tentar dar um gás na equipe Mas é muito difícil Cruzamento para a área Cobertura feita pelo Gomes Saída errada Recuperação do Oeste Portuga Invade a área Perna esquerda Bateu Para mais um Chega por ali o Paulinho A cobertura é boa Do camisa 5 A roubada de bola também foi bem feita O Reif Dominou Trabalhou com a perna esquerda Vem passando Do primeiro Do segundo Bateu De fora da área Bateu Cruzada Bola para fora O Reif Dominou Ele passou do primeiro Ele foi vendo chance Ele levou para a perna esquerda Bateu Cruzada A bola saiu do lado esquerdo No gol do goleiro De Odemir Para cima dele Ele já inverte a jogada Vem avançando O Lucas Rodrigues Reif Recebe Tem marcação para cima dele Ele consegue o passe De dentro da grande área Faz o corte Vem o Oeste A batida A bola explode na marcação Ainda tem Sobra Você viu que tentou O cruzamento Asteiro por ali Estava esperta a zaga Ela volta no Raft A bola Volta pro Raft Opa, boa jogada Pé direito, tem o pé direito Deu certo ainda, olha o Mota Meteu no meio Mota Olha o Raft Perdeu o passo da bola Tem a recuperação, que boa Bola Tem pra cima de dois, faz o passe mais atrás Vai ter cruzamento de novo Cruzou essa bola, virou cá do outro lado De primeira No Gonçalves, abertura na direita para o Raft Ele arriscou pro gol, pegou estranho Se manda aí Raft Raft Joga Abertura do lado direito Raft participando bem do jogo Se manda Camisa 7, vem bola mais atrás Tá aí o Marcelo Toscano Utiliza-se da experiência Trabalha curtinho Triangulação formada Tá aí O Negueba De novo o Marcelo Toscano Abertura pelo lado direito Pra subida e deslocamento do Paulinho Raft Se movimenta agora o time do Boa bola Do Mota pro Raft Aqui na esquerda Cruzamento Toque de cabeça Mandou pra fora E aí tem um contra-ataque A disposição oeste Raft Que bolão Pro Mota Põe na frente Nicolás vai pra disputa Tomou bem dele O Raft Faz o giro Muitas novidades pra você Durante o ano Escapou de bem O Lucas Rodrigues Açorou O Refit Olha o Refit Deixou no chão ali O Paulo Henrique De três dedos ali Você que chega agora Com a gente Já já eu completo Porque o Refit Vem com ela Pé esquerdo Rolando pra área Vem com o desvio Vem com o desvio E aí não levou a vantagem Se não o árbitro Deu a falta De casa por um a zero Oeste já teve a chance De abrir o placar Mas Mota Desperdiçou a cobrança Fez boa defesa O goleiro George E aí conseguiu Ganhar o escanteio E deixou a seguir É boa É boa Bola pro Refit Matou no peito Colocou no chão Vai encarar a marcação Boa Bola em dia Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri